A Ordem Divina Deus não irá salvar vocês, vocês farão isso vocês mesmos. Vocês ascenderão por sua conta própria, e tomarão os passos de desenvolvimento necessários. Deus intervém onde vocês não podem mais ir adiante, ou quando não sabem como ir além, e Deus intervém quando eventos se apresentam, os quais não foram previstos para essa terra. A Ordem Divina não é guiada pelos desejos daqueles que esperam que Deus leve todas as coisas de si, nem pelas ideias daqueles que desejam explorar essa terra até o fim, e subjugar a humanidade. O que existe, é a Ordem Divina, e portanto, todos os acontecimentos estão destinados a um fim. Vocês são responsáveis por seus passos de desenvolvimento individual e global, e determinam o curso do mundo. Agora você está lentamente se tornando consciente desse seu poder. Novas formas de agir tornam-se possíveis, e surge a verdadeira autoconfiança. A Luz do Sol Central Os velhos governantes provocam medos, mas eles não se fixam mais, semeiam discórdia, mas o efeito está diminuindo, e também promovem divisão e ódio, mas vocês estão saindo dessa energia. Apesar da manipulação mundial em todos os canais, mais e mais pessoas estão se libertando, e começando a pensar por si mesmas. Não há dúvida, há outra energia trabalhando aqui, e está começando a assumir o controle. É a Luz do Sol Central que está fluindo livremente para a Terra, apesar dos muitos esforços de bloquear isso. Por meio disso, você se torna mais sutil, mais permeável e mais consciente. As duras paredes energéticas que separam você de sua consciência, estão sendo mais e mais iluminadas e dissolvidas. Esse processo de transformação está agora em completo curso, e mais e mais pessoas estão se abrindo para isso. É um fato que muitos serão deixados para trás. Mas é igualmente verdade, que muitos podem se levantar, no dia que está chegando. Esteja ciente, a mudança vem de você, e Deus é o patrono de toda a vida. Honrados e amados são vocês quem estão agora aperfeiçoando a si mesmos. O Conselho das Pleiades O Conselho das Pleiades